O FB, São Paulo te ama Na antiga hora eu lembro de você Te chamava no WhatsApp pra foder E você nunca negava fogo Negava fogo Negava fogo Agora tá de volta, vai na pica Agora tá de volta, vai na pica Agora tá de volta, vai na pica Agora é a quente mesmo O FB, São Paulo te ama São Paulo te ama Na antiga hora eu lembro de você Te chamava no WhatsApp pra foder E você nunca negava fogo Negava fogo Negava fogo Agora tá de volta, vai na pica Agora é a quente mesmo O FB, São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama